E aí galerinha, nossa dica de filme para este final de semana, mais um filmezinho de terror. Imaginem só, quatro amigos são convidados a passar um final de semana em um resort, em uma ilha do Pacífico. E esses amigos tem em comum que cada um deseja algo do passado. E o anfitrião da ilha deixa bem claro que aquilo que será desejado não será mais voltado para que desista. Então é onde começam vários acontecimentos, onde cada um com seu desejo vai ver coisas horripilantes, vai ter que assassinar alguém, vai ter que construir algo que deixou priso ao passado. Ou seja, acontece muitas mortes, muita festa durante as noites no resort, muita badalada e muita aventura de terror, suspense e assassinato. E então eu estou falando de qual filme, qual seria este filme? Um filme onde tem um resort, esse resort é em uma ilha do Pacífico. Desejos são realizados de acordo com a preferência de cada um. E aí assassinatos, lutas, muita morte e muito sangue. É isso aí turma, para quem já percebeu o nome do filme, eu estou falando de um filme até então atual, né? E esse filme será o A Ilha da Fantasia. É isso aí gente, assistam lá a Ilha da Fantasia e digam o que vocês acharam sobre este filme de terror. Valeu!